Então, qualquer movimento em massa, que é o da sessão 1, a gente tem um personagem, que aqui ele chama de líder carismático, ou personagem atrativo, a gente acabou de falar muito dele, certo? A gente tem uma causa, algo que é maior do que, se torna maior que o próprio líder, se torna maior do que qualquer das pessoas envolvidas. E por último, que a gente vai ter daqui a pouco, a gente tem a nova oportunidade, que é a esperança de dias melhores, que a gente vê muito em época eleitoral e tal, tipo assim, o que vai mudar e tal, essas causas futuras. Vamos lá, todo movimento, o líder pintava ou pinta uma imagem do futuro que estão tentando criar e como será a vida. Eu gosto muito de uma palavrinha que os copywriters usam, que é o efeito picture. O efeito picture é quando você vai dando os detalhes e tal, de como vai ser, e você consegue colocar a pessoa que está lendo ou está vendo um vídeo, mais lendo, né? Colocar ela naquela situação. Então, eles fazem muito isso, né? Eles têm uma causa maior em que eles conseguem... Essa está muito alinhada com o número 3, né? Que seria do futuro ali. Essa causa futura está muito alinhada com isso e aí ele cria essa imagem, né? Tipo assim, pensa no movimento feminista, né? Quando começou, tipo assim, as mulheres não podiam nem votar, né? E aí colocava na cabeça, cara, já pensou lá no futuro, a gente com direitos iguais, trabalhando no mesmo período, podendo votar, podendo não sei o quê, entendeu? A lógica, colocava na cabeça aquilo lá e aquilo ali se tornou uma causa maior do que os líderes em si que iniciaram o movimento, que eu não sei quais são, mas tipo assim, aquilo ali se tornou bem maior, entendeu? Ó, o líder, qual que é o enturto do líder? Qual que é o objetivo dele? O objetivo de qualquer líder é você pegar a pessoa que está aqui e fazer ela chegar até aqui. Lembra que eu na Sem Código já cheguei aqui onde eu não dependia de mais programador nenhum, né? Eu pego agora as pessoas que dependem ainda, que ainda não sabem programar ou tirar a sua ideia do papel e mostro para elas o caminho, entendeu? É isso que você tem que fazer como líder, não interessa qual área você esteja, tá? Aí, ó, a causa é sempre dando a esperança de algo melhor ali no futuro. Os políticos fazem isso muito bem em época de eleição, daqui a pouco até tem um exemplo que eu cito, tá? Lá nos Estados Unidos, quais slogans ganharam eleições, que normalmente eram os que batiam nessa tecla de esperança futura, tá? As causas se tornam algo maior que elas mesmas. E aí eu peguei esse exemplo, ó, coloquei entre aspas lá, peguei certinho o que ele falou, sobre um exemplo que ele dá no Star Wars, né? Cara, eu não lembro, tem muito tempo que eu vi os filmes do Star Wars, mas basicamente, tô tentando lembrar aqui o que ele falava, era tipo, o cara virava pro outro, você tá querendo que eu ataque o império ali, simplesmente baseado em esperança de não sei o quê? Aí o cara vai e fala assim, ah, meu caro, rebeliões são feitas por esperança, né? E aí ele fez esse comentário aqui, ó. Eu percebi que não só rebeliões, mas todos os movimentos em massa são criados com esperança. E é essencial que criemos esperança no futuro, porque sem esperança eles não conseguem ter a fé necessária para seguir em frente e mudar, tá? Então, fica essa frase. Ah, galera, o negócio que eu esqueci de comentar com vocês, né? Mas eu acho que quem tá aqui já sabe, né? Pra primeira live, eu dei a live e depois a gente fez o e-book e eu entreguei, né? Esse aqui vai ser o mesmo esqueminha, tá? A gente faz a live e depois pega, com base na live, com base também nos slides e tal, a gente monta o e-book completaço, coloca mais imagens, aqui tem poucas, né? Coloco lá scripts também, então vocês vão receber. Pra receber é muito fácil, né? É só você tá lá nos meus grupos do WhatsApp. São grupos caladinhos que eu só dou recado de conteúdo, assim. Galera, tá aqui um arquivo. Galera, hoje tem live. Só coisas assim, né? Porque eu dei grupo no WhatsApp que conversa demais, né? E o que mais que eu ia falar? Deixa eu pensar. Ah, pra se cadastrar, pra entrar no grupo, é só entrar em fernandobrasão.com, tá? Se você não tá cadastrado, é só entrar lá. Brasão com S, fernandobrasão.com, beleza? Vamos lá. Aí, ó. Eleições e a visão de futuro desejado. Pessoal, olha que legal esses três exemplos que vai falar aqui das eleições americanas, quem tava disputando com quem e quais eram os slogans. E presta atenção em quais ganharam, tá? Vamos pros três, ó. Número um ali. Em 92, George Bush contra Bill Clinton, né? O George Bush tinha a proud tradition, né? Uma tradição orgulhosa, de ter orgulho. Bill Clinton, it's time to change America. É tempo de mudar a América. Qual desses falavam sobre o futuro? Bill, né? Qual ganhou? Bill. 2008, John McCain contra Barack Obama, né? O John McCain falando, country first, America first, nosso primeiro, nosso país primeiro. Barack Obama, change we need. Tá vendo que ele fala de mudança e fala de futuro? Quem ganhou? Barackinho, né? 2016, Hillary Clinton, tinha dois slogans que ela usava muito. Estou com ela e mais fortes juntos. I'm with her, stronger together, né? E o Donald Trump com make America great again. De novo falando sobre mudança pro futuro. E esse aqui ainda tem uma volta pro passado, tá? Que a gente vai falar, volta às origens. Tem até um negócio que a gente vai citar mais pra frente sobre isso, tá? Que é muito legal quando você tem essa volta às origens. Então, make America great again. A conclusão, ó. Opa. Vencedores focam, né? No futuro e na esperança, enquanto os que perderam focam mais no presente. Galera, quando você dá esperança pra pessoa de mudanças, né? Ela que tá descontente com algumas coisas, ela consegue mudar de patamar. Entendeu? Deixa eu ler os comentários aqui. Eu tô com outro note aqui, tá, galera? Por isso que eu fico olhando ali pra ver se tá tudo bem. Oi, é impressionante. Vocês não têm noção, não. Eu não tinha essa noção. O delay que tem, cara, deve ser o quê? Uns 30 segundos? Cara, uns 20 a 30 segundos, velho. Eu nem imaginava isso. Então, ó, você tá vendo... Você não tá vendo ao vivo. Sinto muito, tá? Hum. Sensacional essa ideia. Tô amando isso aqui. Obrigado, Maria Angélica. Continuei, que tem muita coisa ainda, viu, gente? Nossa senhora. Ó, essa frase do Gary Halbert aqui, ó, galera. Cara, eu vou traduzir pra vocês, né? You are only one sales, let away from... Tá. O Gary Halbert, ele vendia cursos e tal na parte de carta de vendas, de copy, né? Aí, o slogan dele, olha que legal, ele fala assim, você está apenas uma carta de vendas de ficar rico. Basicamente, o que ele tá falando assim, cara, se você acertar uma carta bem acertada, você tá feito, entendeu? Então, tipo assim, dá esperança, né? Dá esperança. Aí, veio o Russell e fez do ClickFunnels, né? Primeiro, ele conta a história, né? Ele fala assim, ele tentou adaptar essa. Aí, ele criou, você está apenas um funil de ficar rico. Aí, não, mas isso aí eu vou segmentar muito e tal. Você está apenas um funil de ter mais liberdade. Ele foi escrevendo vários. Você está apenas um funil de blá, blá, blá. E ele foi escrevendo, foi escrevendo, ele, cara, não tô gostando. Ele foi, apagou e ficou pensando, né? Essa é a história dele, gente. Quando é do Russell, eu já não acredito. Marqueteiro, safado. Aí, ele colocou assim, você está apenas um funil. É isso. Deixa que cada um interprete pra que serve, né? Pra aquilo que você quer, você está apenas um funil disso, né? E aí, esse ficou o slogan do ClickFunnels que ele coloca em todo lugar. Todo canal, todo vídeo, no site, enfim, toda comunicação, né? Olha o que eu tinha falado pra vocês aí, ó, do 4-Minute Mile, né? Cara, até 1954, as pessoas achavam que era impossível, né? Você bater abaixo de 4 minutos em uma milha, né? Correndo e tal. Todo mundo achava que era impossível. Até que chegou esse doidão aí, ó, Roger Bannister, e foi, bateu. Bateu abaixo dos 4 minutos. O que aconteceu em sequência? Vocês já estão imaginando, né? Na hora que o pessoal viu que era possível, cara, os caras ficaram loucos, né? É a mesma coisa que você tem que pensar quando você está como especialista ou está em coproduções e tal, né? A pessoa que está aqui, ó, ela acha que é impossível isso, né? Mas na hora que ela vê que você já foi estar lá e vai ensinar, ela fica doida, né? Aí ela consegue. Quando você vê que algo já aconteceu, fica palpável, entendeu? Essa é a lógica. Então, no meu caso do Sem Código, se a pessoa pensasse, cara, será que não tem jeito de eu criar essa ideia minha aqui, ó, sem nenhuma linha de código e tal, só usando a ferramenta, o cara, não, é impossível. Ele olha lá e tem um curso disso. Cara, o Brazão já fez e ele ensina, então tem jeito. Depois que alguém faz, fica fácil de desbravar o caminho, entendeu? Basicamente é essa a lógica. Ó, John Rhys, esse cara aí mudou a cabeça do Russell, ele conta o caso, né? Era 2004, nossa senhora, gente, 2004, pensa isso aí, olha o tempo, 17 anos atrás. E aí o Russell recebeu, ele ouviu que um cara estava tentando bater um milhão de vendas em um dia. Um milhão de dólares, né, de vendas em um dia. Ele ouviu isso, esse rumor e tal, e um belo dia ele estava lá mexendo, ele recebeu um e-mail assim, we did it, nós conseguimos. E ele leu o e-mail e o cara contou que ele abriu o carrinho, vendeu o curso dele lá e vendeu mais de um milhão de dólares em 18 horas. O cara fez 7 em 1 em 2004 em dólares, filho. Olha que top, né? E aí o Russell, cara, ele estava depois, isso aí foi depois daquela época do, da Poteiro Guns lá dele, né? Aí ele estava com as metas de fazer assim, cara, se eu fizer mil dólares por mês e tal, eu consigo ajudar minha esposa, fico mais tranquilo e tal. Ele estava com essa ideia, com essa noção, né? Na hora que ele recebeu isso aí, ele falou, cara, se o cara conseguiu, eu consigo também. Ele saiu da ideia de mil dólares e tal por mês e falou, cara, eu vou bater um milhão, né? E aí eu quis colocar essa frase maior como esperança para vocês, né? Porque normalmente a gente acha que, sei lá, a nossa vida é uma corrida de 100 metros, né? E não é uma maratona. Mas olha só, o Russell, que é o Russell, que para mim é o maior nome do empreendedorismo, do marketing digital mundial, o cara queria bater um milhão. Olha o tanto que ele penou, tá? Russell colocou como meta. No ano seguinte, ele não conseguiu bater essa meta de conseguir um milhão online. No outro, também não. Três anos depois, ele fez um milhão no ano, né? Então, tipo assim, seis dígitos no mês, né? Depois, não fala quanto tempo lá, ele fez um milhão em um mês. Depois que ele finalmente fez um milhão em um dia. Então, o Russell, que é o Russell, demorou aí, pelo que está falando aí, pelo menos quatro anos para chegar nisso. Aí a gente entra no mercado, né? E quer fazer isso em três meses, entendeu? Tipo, ah, vou fazer um 7 em 1 hoje aqui e tal. Não é assim, galera. Tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu patamar de conhecimento. Só dando uma pausa no livro aqui e fazendo um insight que eu gosto, sempre gosto, né? Quando eu estava dando aula e tal, fazer uma explanação, algo que vem na minha cabeça. Galera, preocupe-se em adquirir conhecimento. Eu vou falar para vocês um negócio. Existe um patamar de conhecimento que se você chegar nele, sabe? É meio que impossível você não ter aquele sucesso nas coisas que você quer, o sucesso financeiro, tá? Então, é uma briga interna. Não ache que é porque a improbabilidade só tantos por cento das populações fica milionário, não sei o quê. Não, cara, esquece isso. E fica com a sua luta interna aqui, ó. Você tem que chegar ao seu nível de conhecimento num patamar que você, tipo assim, cara, você domina aquilo ali, né? E aí não interessa o que você esteja fazendo, meu amigo. Você vai voar. Cara, chega num nível de conhecimento se você estudar pra caralho que não tem como, não dá certo. Então, fica aí a dica, tá? Escuta pra cacete. Ó, o Russell, ele foi lá e pensando nessa ideia de mostrar pra pessoas que é possível, né? Ele criou esse site aí, ó. O Two Coma Club, né? O que isso significa? Coma, em inglês, significa vírgula, né? Vocês já viram como que escreve um milhão em dólares, em inglês, né? Não é com os pontinhos igual tá o meu ali. É com vírgulas, né? Então, aquele um milhão ali que tá no tópico 10, ó, estaria escrito com duas vírgulas, né? Por isso que chama. O Clube das Duas Vírgulas, né? É o que o Ericko Rocha, por exemplo, no Brasil, chama o grupo de sete dígitos. Entendeu? Essa mesma lógica. Ele criou, se você entrar lá, você vai ver, cara, provavelmente centenas, né? De casos de pessoas que conseguiram fazer, venderam pelo menos um milhão com um funil, né? Então, ele criou isso exatamente pra, claro, né? Tem a questão de prova social, de autoridade dele, por ele ter ensinado ou ter usado clickfunnels e tal. Mas também pras pessoas verem, cara, se tem esse tanto de gente aí que conseguiu, o que que é isso? Tem tantos erruelos aqui no Brasil e tal, que já fez sete em sete e tal, por que você não consegue? Basicamente é essa a ideia, né? De você bater o olho e pensar dessa forma. Vamos lá. Aguinha. Tô na água aqui, ó. Quando ajudar os... Hã? Quando ajudar outros a superarem a sua barreira... Ah, tá. Galera, basicamente o que tá falando aqui é o que eu já expliquei pra vocês. Como eu falei, fica até um pouco repetitivo, mas isso é bom pra memória de longo prazo. Mas, chega um determinado ponto que você tá estudando, 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 tendo conhecimento, mas você trava. Aí, quando você se propõe a ensinar outras pessoas, você vai pra outro patamar. É como se da noite pro dia as coisas começam a dar certo, começam a dar mais dinheiro pra você, enfim. Aqui ele fala um conceito que é muito legal. Talvez vocês não entendam esse aqui, tipo assim, na dimensão que é. Então, eu vou trazer pra um exemplo Brasil, tá? Permita que as pessoas tenham... Façam a sua auto-identificação, né? O pessoal que usa ClickFunnels lá, eles se chamam de Funnel Hackers, né? Eu sou Funnel Hackers, I'm Funnel Hackers, blá, blá. Permita que as pessoas incorporem essa ideia, né? Quem faz isso no Brasil muito bem, tá? E que, inclusive, provavelmente leu o livro, porque eu sei que ele gosta do Russell também, é o Tiago Finch. Tiago Finch, ele criou o termo, né? Usando essa mesma lógica aqui, de causa e tal, pra criar um grupo do pessoal. Fez isso muito bem. Ah, ele fala que é o pessoal... Como que ele fala, gente? Outliers, né? É o pessoal, sou outliers. Aí ele cria, né, os mantras e tal. Daqui a pouco a gente vai chegar em algumas partes aqui que ele fala algumas coisas, assim, de frases, vídeos que você pode fazer. Então, são... Permitir que as pessoas falam, eu sou um outlier, eu sou um Funnel Hacker, eu sou não sei o quê, eu sou blá, blá. Entendeu? Permitam isso na marca de vocês. Ó. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link pra live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir.